Fala galera do canal, aqui em quem faltam sonhos, hoje eu tenho um novo vídeo para vocês, acredito que essa é a parte 6, se não me engano, deixa eu só verificar, porque eu estou gravando isso aqui um dia depois dos últimos vídeos que eu gravei, deixa eu só dar uma verificada, acredito que seja a parte 6, deixa eu botar a senha aqui, mesmo assim, vou começar falando o que a gente vai falar sobre, a gente vai estar falando sobre compressores e como compressar, comprimir, 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 tá bom? Porque alguém me corrigiu no vídeo muito tempo atrás que não existe de compressar, comprimir, uma bateria, um clap, um kick, seja lá o que for necessário, deixa eu só verificar aqui qual vídeo, então essa é a parte 7, tá bom? O último vídeo foi, não existe um preset mágico, e agora eu vou estar mostrando para vocês que também não existe preset mágico na hora de coisa, eu estou com um FLP aqui, um FLP, que eu fiz só em 5 minutos, literalmente, eu fiz um baseline muito agressivo, que de propósito eu fiz que tivesse clash com kick e com clap, eu fiz de propósito o que temos aqui, então deixa eu só play. De propósito, tá? Deixa eu só botar então aqui o nosso kick, deixa eu só deixar organizado, porque senão eu surto com isso, deixa eu deixar nosso clap aqui, seguido do nosso hi-hat aqui, nosso hi-hatzinho aqui de leve, e nosso serum, 2, eu vou deixar ele aqui, tá? Suave, perfeito, tranquilo, deixa eu aumentar, vou botar Next Alive, para a gente poder ver exatamente o que eu vou estar trabalhando aqui dentro. Então a gente tem um kick e o clap aqui, bem básico, sabe? Tipo, deixa eu só deixar esses dois aqui. Ah tá, não, eu tinha botado o serum errado, então, agora foi. Tá, suave, então nesse vídeo eu vou mostrar como é que a gente pode tirar um pouco mais de energia do kick, e tirar um pouco mais de energia do baseline. Então, vamos lá. Primeiramente, deixa eu só fazer um... uma rápida... um rápida kill entre o kick e o base. Deixa eu só jogar um preset aqui, tipo, eu sei, falei, ah, não existe preset mágico, mas é só, mas é só pelo... é só pelo esse vídeo, tá ligado, gente? Calma, não precisa... precisa me segurar sobre a minha própria palavra. Foi, beleza, aqui já tá de bom tamanho. Vamos começar com o kick, vamos tirar um pouco mais de energia dele. Beleza, o que eu vou fazer aqui, eu vou usar... tem vários compressores, mas no fim do dia, todos os compressores fazem as mesmas coisas. Aqui são os meus plugins que eu tenho aqui dentro. Deixa eu ver um aqui que eu posso usar pra vocês verem hoje, que eu tenho vários. Vou pegar o mais fácil possível. Uh, esse não, esse não, esse não, esse não. Uh... Eu acho que eu vou pegar o limiter. É, eu vou pegar o limiter aqui e vou usar ele como compressor. Que é o mais fácil de entender e também, tipo, tá... tá vendedor pra todo mundo. Se eu não fosse usar esse aqui, eu usaria esse aqui, ó. É, se eu não for usar. Porque normalmente em todas as minhas tracas eu uso esse daqui. O MSI Bus Compressor. Eu vou tá explicando por que esse daqui é diferente dos outros, né? Porque esse aqui a gente usa em bus, tanto que você viu eu ligar ele no nosso bus, nosso canal do bus aqui, que é onde todos os vermelhos estão sendo filtrados pra dentro. Aí ele faz uma compressão geral. Mas tipo, eu explico isso mais pra frente. Então eu vou desligar ele que a gente não vai usar. Deixa eu passar exatamente o que cada coisa aqui faz. Porque você olha pra isso e fala, caralho, que porra é essa? Tá, o vídeo já não vai ser monetizado por causa disso. Tá, tranquilo, tá vindo? Merda. É que eu tô com uma lista de coisas pra falar aqui, sabe? Então, tipo... Vamos estar falando do Threshold. O que é o Threshold, basicamente? Threshold é os parâmetros que irá decidir onde o compressor começa a atuar. Então, a gente escolhe se ele quer que ele atua aqui embaixo ou se ele vai atuar aqui em cima. Deixa eu ver se eu consigo dar um play. Tá, beleza. Eu vou deixar ele assim. Ah, tá. Não, eu consegui dar um pause nele. Tá, eu consegui dar um pause aqui nele. Tá, beleza. Porque agora vamos dar uma olhada aqui, porque agora vai ser um pouco melhor de entender. O que vai acontecer? O compressor vai começar a atuar ou aqui em cima, no máximo dele, né? Que dá pra ver ali embaixo. Ou ele vai começar... Se você prestar atenção aqui em cima, no canto esquerdo, você vai ver o dB que ele vai começar a atuar. Então, suave. O Nhi, basicamente, é o quanto que ele vai coisar. Deixa eu ver se eu consigo... Aqui, se ele vai, tipo, comprimir muito ou ele vai soltar mais. Vai comprimir muito ou vai soltar mais. Basicamente, é só isso. Tipo, não tem muita coisa. O Racial é o quanto que a gente vai comprimir. Basicamente, a gente pode ter um Racial de 1 por 1 por 1, ou 1 por 2 por 4, e assim vai. E você pode ter um Racial enorme aqui, por acaso, de 20, nesse caso, que eu acho um absurdo. Ou a gente pode ter um Racial ao contrário. Que, em vez de a gente estar diminuindo o volume, a gente está aumentando o volume. E o legal do compressor é que ele entra bastante na parte de dinâmica. Dinâmica do seu som. Dinâmica nada mais é do que a diferença entre o ponto mais baixo e o ponto mais alto. E o compressor, ele procura trazer esses pontos para o meio. Se você consegue escutar que a track é mal masterizada, mal mixada, quando você tem essa dinâmica, por exemplo, o que é baixo é muito baixo e o que é alto é muito alto. Ele não tem um meio termo que ele procura encontrar. E o que isso acaba dificultando muito, é que na hora que a gente vai aplicar o compressor, o compressor, ele busca procurar a média entre o máximo e o mínimo e trazer para o meio. E se você não fizer isso direito, a sua track vai estar estourando nos headphones e vai estar uma merda de escutar. E o ataque é onde ele vai começar. É tipo, os milésimos de segundos que o compressor vai clicar. Então, tipo, o kick bateu e o compressor ativou logo depois do kick. E o release, basicamente, é quanto tempo o compressor vai deixar de ser ativado logo em seguida. Então, o que a gente pode fazer aqui, então vamos tentar tirar um pouco de energia desse kick. Então, deixa eu jogar o meu threshold, deixa eu só resetar tudo. Vou começar a botar um thresholdzinho aqui. Ah, o gain, basicamente, é o quanto de gain, o quanto extra que eu vou dar de volume para a track, né, o volume para o sample, depois que eu tirar ele, para poder... Porque, então, por exemplo, vamos dizer que o meu kick está batendo lá em cima. Aí o compressor abaixou ele um pouquinho e ele perdeu um pouco de volume. O gain é só para dar um pouquinho extra de volume para a track, não é para o sample, quer dizer, desculpa, eu fico falando track. Então, eu posso diminuir totalmente, ó. Vamos ver se eu consigo fazer aqui. Posso diminuir totalmente. Isso aqui é o quanto que ele está comprimindo. Isso aqui, basicamente, se você perceber, é um LFO. Eu vou explicar isso num vídeo mais pra frente. Tá, agora eu vou dar uma dica muito importante para vocês. Eu, quando eu estou escutando aqui, eu percebi que aqui, por aqui, o volume não fica mais alto. Isso é uma coisa muito interessante, muito importante, porque existe uma diferença entre o volume real e o volume fictício. O volume fictício, nada mais é do que eu pegar esse gain e jogar esse gain lá em cima. Fazer isso. Esse é o mesmo volume do que isso aqui, ó. Mesmo volume. Então, significa que o cara que pega e joga a sua track lá em cima, ou joga o gain lá em cima, você está perdendo espaço para o seu master. Então, procure usar só o necessário, quando você tiver que fazer algo assim. Não joga o gain lá em cima porque você acha que está mais alto, mas na real está a mesma coisa, e você só está perdendo espaço. Headroom, coisa que eu expliquei no vídeo de gain staging. Headroom na sua track é para você masterizar ela corretamente. Então, gente, isso é como usar um compressor. É uma coisa muito simples, muito básica. E tudo pode usar um compressor, sabe? Você não precisa se limitar a só o bass, só a kick, tá ligado? Tudo merece um compressor de algum lugar ou de outro. Porque você precisa sempre tirar aquela casquinha do topo. Imagina que você está só tirando a casquinha do topo do sample, quando está batendo lá no pico das frequências, porque aí você está limpando, trazendo o seu headroom para baixo, para quando você poder aplicar os outros efeitos, quando você poder aplicar delay, reverb, essas coisas que vão ocupar mais espaço no seu headroom, você já tem um pouco mais de espaço para trabalhar. Porque se eu desligasse o compressor, ficaria uma porcaria. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal, deixa um like aí. Essa série é bem longa, bem chata, eu sei, mas todo mundo tem que saber disso e eu estou dedicado a ensinar a todo mundo. Então, gente, valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.